Consigo cancelar pelo aplicativo, vou ter que ligar pra claro Aí a mulher vai ficar falando Por que você quer cancelar? Moça, eu só quero cancelar, eu não uso Ah, mas eu podemos abaixar o valor, que tal? Por R$39,99 você tem 100 mil de canais Mais 10 canais de bônus E você começa a pagar daqui 3 meses Moça, eu não quero Tem certeza? Tenho Bom, se eu não tivesse aqui, eu ia perder meu tempo ligando aqui, caralho Fala bem assim Tô ligado Pera ali